Fala aí pessoal, hoje aqui vem eu trazer pra vocês mais um vídeo da série da R7, hoje aqui trazendo o Rayburn 6 Seed. Vamos aqui começar mostrando as configurações pra vocês? O jogo tá com um desempenho muito legal, sem gravar ele pega de 50, 60 FPS aí, tranquilo, gravando ele cai pra uns 40. Qualidade e textura, eu tô jogando com ela no alto quando eu vou jogar, mas como eu vou fazer o teste aqui da placa, que ela é uma placa de 2 GB, eu vou deixar no médio, pra vocês verem melhor, né? Aqui o oclusão de ambiente era pra tá ligado, eu desliguei sem querer. Aqui vocês podem ver que tá tipo tudo assim no máximo, só o multisampling que você não pode deixar ele muito alto, porque começa o MSAA, daí simplesmente vai todo o seu desempenho embora, né? O resto aqui tá no máximo que eu posso te mostrar. No alto não tem diferença de FPS, no alta qualidade tem bastante diferença de FPS, pra ser sincero, aí eu vi que teve uma queda bem chatinha. Vamos dar um aplicar e vamos aí começar mostrando um cenário aqui. Lembrando, em 1080p, é claro, né? Isso aí sem problema nenhum. Ali no canto esquerdo temos o nosso querido MSI Afterburner, pra mostrar as configurações. Aí, ó. Começa... Os FPS ficam bem estáveis, graças à minha memória. Memória não. Ao meu processador. Cara, tá ruim, hein? Tá certo, tá com uma variação de FPS muito estranha, mas vamos ver como é que vai tá aí. Não é isso? Certo. Tá, aqui a variação acaba, tá. Eu vou fazer essa fase aqui pra vocês verem bem rapidinho. Opa, errei. Tá, os FPS ali estão em cima de 3D5, 40, mas sem estar gravando vai pra 50, 60. Eu tô jogando online dele sem problema nenhum. Não vejo problema nenhum com FPS em quase nenhum momento. Aqui. Caralho, mano. Aí. Minha rapa vida tá em 100%, se eu não tivesse errado aqui aí tira, né? Mas de boa. Cusão pra caralho, mano. Pega ele, pega ele, pega ele que vai. Obrigado. Tá, vou fazer essa missão aqui bem... Bem rapidinho. Vocês podem ver ali os FPS... De boas. E o jogo tá muito bem otimizado. Eu gostei bastante dele. Desde que ele lançou, ele tá com um desempenho muito agradável nessa placa. Nada a ver. Eu atiro no peito e o cara cai pro lado. Tá. Agora é só entrar aqui. Essa fase aqui eu já fiz umas partes de vez, então por isso que eu tô fazendo ela na corrida, assim. Porque eu já sei onde tá a posição dele. Dos... Dos carinha. O refém tá comigo. Refém protegido. Traia o refém. Cê sai. Ai, caralho. Certo errado. Cê chega na beirada aqui, ó. Iaú. Agora pega o refém. Refém reanimado. Protejam. Estamos em posse do refém. Leve o ponto de extracão. Agora é só correr, com outra distração. E tá aí. Essa aqui eu peguei uma fase bem simples mesmo pra eu mostrar pra vocês. Fiquei até quieto porque... Esse jogo aqui, qualquer coisinha que você vacila, você se fode. Mas... É isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Vai ser bem curto mesmo, porque tá foda. Tá chovendo pra caralho. Tô com surto aqui, achando que vai estourar o PC, mas de boas. É isso aí. Espero que tenham gostado. Deixem seu like aí. Quem quiser jogar comigo, é só passar aí nos comentários a sua Steam, a sua play aí que nós joga junto, beleza? É isso aí. Falou e fui. Tchau. 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 Obrigado.